Ter um lugar para chamar de seu. Assim pode ser definido o propósito da Horta da Copame, Associação Comunitária Pró-Amparo do Menor de Santa Cruz do Sul. O espaço nos fundos da instituição, antes ocioso, foi transformado em canteiros com hortaliças, frutas e verduras fresquinhas e orgânicas. Os alimentos são destinados à cozinha da instituição. Todo o trabalho, plantio, manutenção e colheita é feito por um grupo de voluntários denominado Amigos da Horta, com a participação espontânea das crianças e dos adolescentes moradores da Copame. No momento que a gente alterou o estatuto da instituição, que a gente passou a ficar também com acolhidos acima de 12 anos, a gente sentiu a necessidade de que teria que ter um espaço para eles, porque hoje a gente tem a pracinha, mas não teria um espaço para os adolescentes. Então, vendo esse espaço aqui ocioso, a gente viu a oportunidade de criar um espaço para eles, mas gostaria também que fosse um espaço funcional. Então, a gente fez a horta, mas tem também o espaço da grama, tem o espaço do muro pichado para ficar uma coisa mais para os jovens e também depois trazer a piscina de plástico para cá. Então, o objetivo é que seja um lugar dos adolescentes que estão passando a fazer parte da instituição, né? Mesmo não sendo tarefa obrigatória, a participação dos pequenos e dos crescidinhos da instituição é bastante expressiva. É de encher os olhos a alegria e o entusiasmo demonstrado por eles ao colher uma alface, desenterrar uma cenoura ou uma beterraba ou ainda consumir um tomate recém-colhido. Conforme esta funcionária da Copami, as atividades na horta servem também de incentivo para uma alimentação mais saudável. Todas as vezes que eu vou colher, eu procuro levar alguns das nossas crianças para passar por esse processo, para ver como funciona, como está sendo colhido. Então, para eles é bem importante isso. Que eles acabam vendo aquilo ali, principalmente no momento que é tirado da horta, eles já vão, eles lavam e vão comendo. Então, para eles acaba sendo um incentivo. Além da horta, o espaço vem sendo planejado para que seja um ambiente de convivência. As flores plantadas por adolescentes da instituição, juntamente com o grafite nos muros, dão um colorido especial ao local. Além disso, outros projetos vêm sendo pensados. A gente tem um projeto agora que já foi aprovado, a gente está indo atrás de recursos, que seria de um pergolado para poder colocar a piscina para as crianças usarem. Então, como é muito quente, tem muito sol, a gente fez um projeto de um pergolado coberto, com espaço de balanço, de bancos. E as crianças vão poder usar, então, no verão com a piscina e durante o ano também como espaço de lazer. Sombra, alimentos saudáveis, contato com a natureza. Tudo isso em um pequeno espaço físico, porém gigante na boa utilização. E já que um dos objetivos é diversão, essa galerinha mostra que sabe bem como aproveitar. O que é isso?